Olá meus queridos irmãos, hoje eu te convido a rezar a oração poderosa de São Jorge para abrir caminhos e afastar o inimigo visível e invisível da sua vida ouça essa poderosa oração de São Jorge e tenha todos os seus caminhos abertos e o inimigo que atrapalha a sua vida ficará bem longe de você deixe seus pedidos de oração nos comentários, rezaremos por todos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das orações que postamos toda semana reze comigo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Neste momento, feche os seus olhos por um instante respire fundo e entregue todos os seus problemas e aflições a São Jorge passa seu pedido neste momento São Jorge, rogai por nós querido Deus, neste momento de profunda conexão contigo sinto meu coração transbordar de gratidão e humildade diante de Ti, Senhor, imploro por Tua proteção e graça buscando a vitória contra todos os inimigos que tentam me deter em minha caminhada que São Jorge Guerreiro, o valoroso soldado de Deus interceda agora pelo meu pedido especial e abra todos os meus caminhos para que a prosperidade, a fartura e a abundância faça morada em minha vida ó Pai misericordioso, sei que Tu és a fonte de todo o poder e a fortaleza em meio aos momentos mais difíceis quando minhas forças se esgotarem peço que me carreguem em Seus braços capacita-me a encontrar descanso e renovação em Tua presença sabendo que a vitória é certa quando coloco minha confiança em Ti Senhor, envia São Jorge para estar ao meu lado em todos os momentos da minha vida e abre todos os meus caminhos São Jorge, poderoso guerreiro e protetor a Ti me dirijo com fé e devoção peço que ergas Tua espada e escudo para combater meus inimigos visíveis e invisíveis e afaste todo o mal que tenta prejudicar a minha vida São Jorge, escuta a minha oração peço a abertura de todos os meus caminhos que eu possa encontrar soluções para os meus problemas São Jorge, abra todos os meus caminhos o meu caminho financeiro o meu caminho amoroso o meu caminho profissional abra o meu caminho espiritual abra o meu caminho da saúde que todos os meus caminhos que foram fechados sejam abertos agora em nome de Jesus São Jorge, caminha pela minha casa abrindo as portas da fartura da prosperidade e da abundância leva minhas preocupações problemas e qualquer doença com a força da Tua espada poderosa peço que intercedas por mim junto a nosso Senhor Jesus Cristo São Jorge, esteja sempre ao meu lado para enfrentar as batalhas que não posso ver e me ajude a vencer todas as lutas contra o mal São Jorge da Capadócia tire do meu caminho meus inimigos visíveis e invisíveis dai-me o livramento abre os meus caminhos da prosperidade seja meu refúgio meu poderoso São Jorge seja a minha segurança proteja-me das pessoas que querem me prejudicar cubra-me com a sua poderosa proteção para que o mal se afaste de mim e da minha família para que nada nem ninguém possa nos prejudicar não importa onde eu esteja sempre serás o meu protetor aquele que luta todos os dias para me manter salvo do mal eu confio na Tua intercessão poderosa eu não tenho medo do mal meu São Jorge não tenho medo da derrota não tenho medo dos inimigos visíveis e invisíveis porque acima deles está o meu Deus Todo-Poderoso e São Jorge Guerreiro pede por mim neste momento a Deus misericordioso que abra todos os meus caminhos em nome de Deus eu creio São Jorge é o meu escudo a minha fortaleza e todo o mal será afastado agora da minha vida porque Deus coloca São Jorge para me proteger eu creio todo o mal vai cair por terra todo o inimigo visível e invisível será retirado da minha vida será afastado do meu caminho será afastado de todo o meu convívio familiar será afastado do meu trabalho será afastado da minha vida espiritual meu São Jorge em meio às batalhas da vida sei que o inimigo se manifesta de diferentes formas às vezes ele se disfarça na forma de dúvidas medos e inseguranças sussurrando palavras de derrota em meu coração mas com fervor e confiança elevo minha voz suplicante a ti ó guerreiro invencível para que afastes essas vozes negativas e me fortaleças em minha fé ó São Jorge bravura em forma de santo que comandastes legiões celestiais rogo-te que impunhas tua lança e derrube as forças malignas que me cercam protege-me das armadilhas do mundo dos inimigos que surgem sorrateiros dos falsos amigos que me traem nas sombras e dos obstáculos que tentam me deter que tua armadura reluzente seja meu abrigo São Jorge que tua coragem seja minha inspiração e que tua espada cortante seja minha defesa contra aqueles que conspiram contra minha felicidade São Jorge defensor dos oprimidos olha por mim com teu olhar vigilante livra-me dos perigos que espreitam em meu caminho e guia-me na trilha da paz e da proteção em tuas mãos poderosas deposito minha confiança pois sei que é guardião dos justos e corajosos tu que enfrentastes o dragão com destemor ensina-me a enfrentar minhas batalhas com firmeza que teu manto sagrado me envolva e proteja que tua lança brilhe contra as trevas que tua aura de luz dissipe as energias negativas e que tua presença afaste todo o mal que me cerca São Jorge guerreiro invencível conceda-me a força para resistir às tentações a sabedoria para dissenir o bem do mal e a coragem para enfrentar meus medos que tua intercessão junto a Deus misericordioso acalme as tormentas que assolam minha vida quebre as correntes que me aprisionam e abra os caminhos para a paz e a felicidade ó meu São Jorge meu santo guerreiro e protetor invencível na fé em Deus que por ele sacrificou-se traga em vosso rosto a esperança e abre os meus caminhos com sua couraça sua espada e seu escudo e representam a fé a esperança e a caridade eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça Virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino protegendo-me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos glorioso São Jorge em nome de Deus estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós ó glorioso nobre cavaleiro da cruz vermelha vós que com sua lança em punho derrotaste o dragão do mal derrote também todos os problemas que por hora estou passando São Jorge em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo defende-me com a vossa força e grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais ó São Jorge ajuda-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça de ter todos os meus caminhos abertos que o inimigo que quer me atingir seja ele declarado ou não seja afastado da minha vida para sempre ó glorioso São Jorge neste momento eu te suplico para que o meu pedido seja atendido e com a sua espada sua força e seu poder de defesa possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho São Jorge dai-me coragem e esperança fortalecei a minha fé meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido traga paz amor e harmonia ao meu coração ao meu lar e a todos que estão em minha volta pela fé que em vós deposito guiai-me defendei-me e protegei-me de todo o mal São Jorge pelos vossos merecimentos pelas vossas virtudes pela grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo por Deus fostes constituído protetor de todos que a ti recorrem necessitando de vossa proteção vinde em meu auxílio e levai à presença de Deus o apelo que agora vos faço de abrir todos os meus caminhos e de me libertar do inimigo São Jorge eu te ofereço toda a minha fé e todo o meu amor protegei-me guardai-me e guiai-me por todos os meus caminhos com felicidade paz e salvação para que eu consiga rapidamente através de vossa proteção esta graça este pedido de abertura de caminhos e de livramento de todo o mal creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna que assim seja Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte que assim seja ó São Jorge meu guerreiro invencível na fé em Deus que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança abra meus caminhos meu poderoso São Jorge conceda-me sabedoria para discernir o caminho e a força para seguir adiante mesmo quando a fadiga tentar tomar conta de mim permita que eu sinta a tua presença constante sabendo que não estou sozinho nessa jornada São Jorge tu és o grande comandante de todas as batalhas o general que nunca falha em tuas mãos está o poder de derrotar qualquer inimigo que se levante contra mim porque Deus te enviou para me proteger e abrir todos os meus caminhos ajude-me meu São Jorge a confiar mais nas vontades do Senhor compreendendo que a verdadeira vitória está em teus planos para minha vida capacita-me a lutar com coragem e confiança sabendo que a batalha já está vencida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo São Jorge me conceda bênçãos e proteção que meu coração seja um escudo contra as palavras negativas e que meu espírito seja iluminado por tua chama de fé que tua presença me fortaleça que tua coragem seja meu exemplo e que tua vitória sobre o mal seja a minha inspiração assim seja com a graça de Deus e a intercessão de São Jorge que meus inimigos visíveis e invisíveis sejam derrotados que todo o mal seja afastado da minha vida e que eu caminhe sob a proteção e a luz do guerreiro celestial São Jorge vencedor em Cristo de toda a contenda do mal intercedei por nós São Jorge elevai nossas preces a Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo ó meu São Jorge peço com fé a abertura dos meus caminhos pisa meu São Jorge e esmaga a maldade dos inimigos visíveis e invisíveis que querem me destruir que assim seja com o poder de Deus de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que assim seja eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino protegendo-me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos glorioso São Jorge em nome de Deus estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas defendendo-me com sua força e com sua grandeza e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós que assim seja neste momento feche os seus olhos por um instante respire fundo e entregue todos os seus problemas e aflições a São Jorge passa seu pedido neste momento São Jorge rogai por nós querido Deus neste momento de profunda conexão contigo sinto meu coração transbordar de gratidão e humildade diante de ti Senhor imploro por tua proteção e graça buscando a vitória contra todos os inimigos que tentam me deter em minha caminhada que São Jorge guerreiro o valoroso soldado de Deus interceda agora pelo meu pedido especial e abra todos os meus caminhos para que a prosperidade a fartura e a abundância faça morada em minha vida ó Pai misericordioso sei que tu és a fonte de todo o poder e a fortaleza em meio aos momentos mais difíceis quando minhas forças se esgotarem peço que me carreguem seus braços capacita-me a encontrar descanso e renovação em tua presença sabendo que a vitória é certa quando coloco minha confiança em ti Senhor envia São Jorge para estar ao meu lado em todos os momentos da minha vida e abre todos os meus caminhos São Jorge poderoso guerreiro e protetor a ti me dirijo com fé e devoção peço que ergas tua espada e escudo para combater meus inimigos visíveis e invisíveis e afaste todo o mal que tenta prejudicar a minha vida São Jorge escuta a minha oração peço a abertura de todos os meus caminhos que eu possa encontrar soluções para os meus problemas São Jorge abra todos os meus caminhos o meu caminho financeiro o meu caminho amoroso o meu caminho profissional abra o meu caminho espiritual abra o meu caminho da saúde que todos os meus caminhos que foram fechados sejam abertos agora em nome de Jesus São Jorge caminha pela minha casa abrindo as portas da fartura da prosperidade e da abundância leva minhas preocupações problemas e qualquer doença com a força da tua espada poderosa peço que intercedas por mim junto a nosso Senhor Jesus Cristo São Jorge esteja sempre ao meu lado para enfrentar as batalhas que não posso ver e me ajude a vencer todas as lutas contra o mal São Jorge da Capadócia tire do meu caminho meus inimigos visíveis e invisíveis dai-me o livramento abre os meus caminhos da prosperidade seja meu refúgio meu poderoso São Jorge seja a minha segurança proteja-me das pessoas que querem me prejudicar cubra-me com a sua poderosa proteção para que o mal se afaste de mim e da minha família para que nada nem ninguém possa nos prejudicar não importa onde eu esteja sempre serás o meu protetor aquele que luta todos os dias para me manter salvo do mal eu confio na tua intercessão poderosa eu não tenho medo do mal meu São Jorge não tenho medo da derrota não tenho medo dos inimigos visíveis e invisíveis porque acima deles está o meu Deus Todo Poderoso e São Jorge Guerreiro pede por mim neste momento a Deus misericordioso que abra todos os meus caminhos em nome de Deus eu creio São Jorge é o meu escudo a minha fortaleza e todo mal será afastado agora da minha vida porque Deus coloca São Jorge para me proteger eu creio todo mal vai cair por terra todo inimigo visível invisível será retirado da minha vida será afastado do meu caminho será afastado de todo meu convívio familiar será afastado do meu trabalho será afastado da minha vida espiritual meu São Jorge em meio as batalhas da vida sei que o inimigo se manifesta de diferentes formas às vezes ele se disfarça na forma de dúvidas medos e inseguranças sussurrando palavras de derrota em meu coração mas com fervor e confiança elevo minha voz suplicante a ti ó guerreiro invencível para que afastes essas vozes negativas e me fortaleças em minha fé ó São Jorge bravura em forma de santo que comandastes legiões celestiais rogo-te que impunhas tua lança e derrube as forças malignas que me cercam protege me das armadilhas do mundo dos inimigos que surgem sorrateiros dos falsos amigos que me traem nas sombras e dos obstáculos que tentam me deter que tua armadura reluzente seja meu abrigo São Jorge e tua coragem seja minha inspiração e que tua espada cortante seja minha defesa contra aqueles que conspiram contra minha felicidade São Jorge defensor dos oprimidos olha por mim com teu olhar vigilante livra me dos perigos que espreitam em meu caminho e guia me na trilha da paz e da proteção em tuas mãos poderosas deposito minha confiança pois sei que é guardião dos justos e corajosos tu que enfrentastes o dragão com destemor ensina-me a enfrentar minhas batalhas com firmeza que teu manto sagrado me envolva e proteja que tua lança brilhe contra as trevas que tua aura de luz dissipe as energias negativas e que tua presença afaste todo o mal que me cerca são jorge guerreiro invencível conceda minha força para resistir as tentações a sabedoria para dissenir o bem do mal e a coragem para enfrentar meus medos que tua intercessão junto a Deus misericordioso acalme as tormentas que assolam minha vida que que bre honam e abra os caminhos para a paz e a felicidade ó meu São Jorge meu santo guerreiro e protetor invencível na fé em Deus que por ele sacrificou se traga em vosso rosto a esperança e abre os meus caminhos com sua couraça sua espada e seu escudo e representam a fé a esperança e a caridade eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça virgem de Nazaré me cubra com seu manto sagrado divino protegendo me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos glorioso São Jorge em nome de Deus estenda me o seu escudo e as suas poderosas armas defendendo me com a sua força e com a sua grandeza e que debaixo das patas de seu fiel jinete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós ó glorioso nobre cavaleiro da cruz vermelha vós que com sua lança em punho derrotaste o dragão do mal derrote também todos os problemas que por hora estou passando São Jorge em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo defende-me com a vossa força e grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais ó São Jorge ajuda-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça de ter todos os meus caminhos abertos que o inimigo que quer me atingir seja ele declarado ou não seja afastado da minha vida para sempre ó glorioso São Jorge neste momento eu te suplico para que o meu pedido seja atendido e com a sua espada sua força e seu poder de defesa possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho São Jorge dai-me coragem e esperança fortalecei a minha fé meu ânimo de vida e auxiliai em meu pedido traga paz amor e harmonia ao meu coração ao meu lar e a todos que estão em minha volta pela fé que em vós deposito guiai-me defendei-me e protegei-me de todo mal São Jorge pelos vossos merecimentos pelas vossas virtudes pela grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo por Deus fostes constituído protetor de todos que a ti recorrem necessitando de vossa proteção vinde meu auxílio e levai a presença de Deus o apelo que agora vos faço de abrir todos os meus caminhos e de me libertar do inimigo São Jorge eu te ofereço toda minha fé e todo meu amor protegei-me guardai-me e guiai-me por todos os meus caminhos com felicidade paz e salvação para que eu consiga rapidamente através de vossa proteção esta graça este pedido de abertura de caminhos e de livramento de todo mal creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna que assim seja Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte que assim seja ó São Jorge meu guerreiro invencível na fé em Deus que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança abra meus caminhos meu poderoso São Jorge conceda-me sabedoria para discernir o caminho e a força para seguir adiante mesmo quando a fadiga tentar tomar conta de mim permita que eu sinta tua presença constante sabendo que não estou sozinho nessa jornada São Jorge tu és o grande comandante de todas as batalhas o general que nunca falha em tuas mãos está o poder de derrotar qualquer inimigo que se levante contra mim porque Deus te enviou para me proteger e abrir todos os meus caminhos ajude-me meu São Jorge a confiar mais nas vontades do Senhor compreendendo que a verdadeira vitória está em teus planos para minha vida capacita-me a lutar com coragem e confiança sabendo que a batalha já está vencida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo São Jorge me conceda bênçãos e proteção que meu coração seja um escudo contra as palavras negativas e que meu espírito seja iluminado por tua chama de fé que tua presença me fortaleça que tua coragem seja meu exemplo e que tua vitória sobre o mal seja a minha inspiração assim seja com a graça de Deus e a intercessão de São Jorge que meus inimigos visíveis e invisíveis sejam derrotados que todo o mal seja afastado da minha vida e que eu caminhe sob a proteção e a luz do guerreiro celestial São Jorge vencedor em Cristo de toda a contenda do mal intercedei por nós São Jorge elevai nossas preces a Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo ó meu São Jorge peço com fé a abertura dos meus caminhos pisa meu São Jorge e esmaga a maldade dos inimigos visíveis e invisíveis que querem me destruir que assim seja com o poder de Deus de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que assim seja eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça Virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino protegendo-me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos glorioso São Jorge em nome de Deus estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas defendendo-me com sua força e com sua grandeza e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós que assim seja Deus neste momento feche os seus olhos por um instante respire fundo e entregue todos os seus problemas e aflições a São Jorge passa a seu pedido neste momento São Jorge rogai por nós querido Deus Jesus neste momento neste momento de profunda conexão contigo sinto meu coração transbordar de gratidão e humildade diante de ti Senhor imploro por tua proteção e graça buscando a vitória contra todos os inimigos que tentam me deter em minha caminhada que São Jorge guerreiro o valoroso soldado de Deus interceda agora pelo meu pedido especial e abra todos os meus caminhos para que a prosperidade a fartura e a abundância faça morada em minha vida ó Pai misericordioso sei que tu és a fonte de todo o poder e a fortaleza em meio aos momentos mais difíceis quando minhas forças se esgotarem peço que me carreguem seus braços capacita-me a encontrar descanso e renovação em tua presença sabendo que a vitória é certa quando coloco minha confiança em ti Senhor envia São Jorge para estar ao meu lado em todos os momentos da minha vida e abre todos os meus caminhos São Jorge poderoso guerreiro e protetor a ti me dirijo com fé e devoção peço que ergas tua espada e escudo para combater meus inimigos visíveis e invisíveis e afaste todo o mal que tenta prejudicar a minha vida São Jorge escuta a minha oração peço a abertura de todos os meus caminhos que eu possa encontrar soluções para os meus problemas São Jorge abra todos os meus caminhos o meu caminho financeiro o meu caminho amoroso o meu caminho profissional abra o meu caminho espiritual abra o meu caminho da saúde que todos os meus caminhos que foram fechados sejam abertos agora em nome de Jesus São Jorge caminha pela minha casa abrindo as portas da fartura da prosperidade e da abundância leva minhas preocupações problemas e qualquer doença com a força da tua espada poderosa peço que intercedas por mim junto a nosso Senhor Jesus Cristo São Jorge esteja sempre ao meu lado para enfrentar as batalhas que não posso ver e me ajude a vencer todas as lutas contra o mal São Jorge da Capadócia tire do meu caminho meus inimigos visíveis e invisíveis dai-me o livramento abre os meus caminhos da prosperidade seja meu refúgio meu poderoso São Jorge seja a minha segurança proteja-me das pessoas que querem me prejudicar cubra-me com a sua poderosa proteção para que o mal se afaste de mim e da minha família para que nada nem ninguém possa nos prejudicar não importa onde eu esteja sempre serás o meu protetor aquele que luta todos os dias para me manter salvo do mal eu confio na tua intercessão poderosa eu não tenho medo do mal meu São Jorge não tenho medo da derrota não tenho medo dos inimigos visíveis e invisíveis porque acima deles está o meu Deus todo poderoso e São Jorge guerreiro pede por mim neste momento a Deus misericordioso que abra todos os meus caminhos em nome de Deus eu creio São Jorge é o meu escudo a minha fortaleza e todo o mal será afastado agora da minha vida porque Deus coloca São Jorge para me proteger eu creio todo o mal vai cair por terra todo o inimigo visível e invisível será retirado da minha vida será afastado do meu caminho será afastado de todo o meu convívio familiar será afastado do meu trabalho será afastado da minha vida espiritual meu São Jorge em meio as batalhas da vida sei que o inimigo se manifesta de diferentes formas às vezes ele se disfarça na forma de dúvidas medos e inseguranças sussurrando palavras de derrota em meu coração mas com fervor e confiança elevo minha voz suplicante a ti ó guerreiro invencível para que afastes essas vozes negativas e me fortaleças em minha fé ó São Jorge bravura em forma de santo que comandastes legiões celestiais rogo-te que impunhas tua lança e derrube as forças malignas que me cercam protege-me das armadilhas do mundo dos inimigos que surgem sorrateiros dos falsos amigos que me traem nas sombras e dos obstáculos que tentam me deter que tua armadura reluzente seja meu abrigo São Jorge e tua coragem seja minha inspiração e que tua espada cortante seja minha defesa contra aqueles que conspiram contra minha felicidade São Jorge defensor dos oprimidos olha por mim com teu olhar vigilante livra-me dos perigos que espreitam em meu caminho e guia-me na trilha da paz e da proteção em tuas mãos poderosas deposito minha confiança pois sei que é guardião dos justos e corajosos tu que enfrentastes o dragão com decemor ensina-me a enfrentar minhas batalhas com firmeza que teu manto sagrado me envolva e proteja que tua lança brilhe contra as trevas que tua aura de luz dissipe as energias negativas e que tua presença afaste todo o mal que me cerca São Jorge guerreiro invencível conceda minha força para resistir as tentações a sabedoria para dissenir o bem do mal e a coragem para enfrentar meus medos que tua intercessão junto a Deus misericordioso acalme as tormentas que assolam minha vida quebre as correntes que me aprisionam e abra os caminhos para a paz e a felicidade ó meu São Jorge meu santo guerreiro e protetor invencível na fé em Deus que por ele sacrificou-se traga em vosso rosto a esperança e abre os meus caminhos com sua couraça sua espada e seu escudo e representam a fé a esperança e a caridade eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça Virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino protegendo-me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos glorioso São Jorge em nome de Deus estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza e que debaixo das patas de seu fiel jinete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós ó glorioso nobre cavaleiro da cruz vermelha vós que com sua lança em punho derrotaste o dragão do mal derrote também todos os problemas que por hora estou passando São Jorge em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo defende-me com a vossa força e grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais ó São Jorge ajuda-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça de ter todos os meus caminhos abertos que o inimigo que quer me atingir seja ele declarado ou não seja afastado da minha vida para sempre ó glorioso São Jorge neste momento eu te suplico para que o meu pedido seja atendido e com a sua espada sua força e seu poder de defesa possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho São Jorge dai-me coragem e esperança fortalecei a minha fé meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido traga paz amor e harmonia ao meu coração ao meu lar e a todos que estão em minha volta pela fé que em vós deposito guiai-me defendei-me e protegei-me de todo o mal São Jorge pelos vossos merecimentos pelas vossas virtudes pela grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo por Deus fostes constituído protetor de todos que a ti recorrem necessitando de vossa proteção vinde em meu auxílio e levai a presença de Deus o apelo que agora vos faço de abrir todos os meus caminhos e de me libertar do inimigo São Jorge eu te ofereço toda a minha fé e todo o meu amor protegei-me guardai-me e guiai-me por todos os meus caminhos com felicidade paz e salvação para que eu consiga rapidamente através de vossa proteção esta graça este pedido de abertura de caminhos e de livramento de todo o mal creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna que assim seja Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte que assim seja ó São Jorge meu guerreiro invencível na fé em Deus que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança abra meus caminhos meu poderoso São Jorge conceda-me sabedoria para discernir o caminho e a força para seguir adiante mesmo quando a fadiga tentar tomar conta de mim permita que eu sinta a tua presença constante sabendo que não estou sozinho nessa jornada São Jorge tu és o grande comandante de todas as batalhas o general que nunca falha em tuas mãos está o poder de derrotar qualquer inimigo que se levante contra mim porque Deus te enviou para me proteger e abrir todos os meus caminhos ajude-me meu São Jorge a confiar mais nas vontades do Senhor compreendendo que a verdadeira vitória está em teus planos para minha vida capacita-me a lutar com coragem e confiança sabendo que a batalha já está vencida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo São Jorge me conceda bênçãos e proteção que meu coração seja um escudo contra as palavras negativas e que meu espírito seja iluminado por tua chama de fé que tua presença me fortaleça que tua coragem seja meu exemplo e que tua vitória sobre o mal seja minha inspiração assim seja com a graça de Deus e a intercessão de São Jorge que meus inimigos visíveis e invisíveis sejam derrotados que todo o mal seja afastado da minha vida e que eu caminhe sob a proteção e a luz do guerreiro celestial São Jorge vencedor em Cristo de toda a contenda do mal intercedei por nós São Jorge elevai nossas preces a Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo ó meu São Jorge peço com fé a abertura dos meus caminhos pisa meu São Jorge e esmaga a maldade dos inimigos visíveis e invisíveis que querem me destruir que assim seja com o poder de Deus de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que assim seja eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino protegendo-me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos glorioso São Jorge em nome de Deus estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas defendendo-me com sua força e com sua grandeza e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós que assim seja neste momento feche os seus olhos por um instante respire fundo e entregue todos os seus problemas e aflições a São Jorge passa seu pedido neste momento São Jorge rogai por nós querido Deus neste momento de profunda conexão contigo sinto meu coração transbordar de gratidão e humildade diante de ti Senhor imploro por tua proteção e graça buscando a vitória contra todos os inimigos que tentam me deter em minha caminhada que São Jorge guerreiro o valoroso soldado de Deus interceda agora pelo meu pedido especial e abra todos os meus caminhos para que a prosperidade a fartura e a abundância faça morada em minha vida ó Pai misericordioso sei que tu és a fonte de todo o poder e a fortaleza em meio aos momentos mais difíceis quando minhas forças se esgotarem peço que me carreguem seus braços capacita-me a encontrar descanso e renovação em tua presença sabendo que a vitória é certa quando coloco minha confiança em ti Senhor envia São Jorge para estar ao meu lado em todos os momentos da minha vida e abre todos os meus caminhos São Jorge poderoso guerreiro e protetor a ti me dirijo com fé e devoção peço que ergas tua espada e escudo para combater meus inimigos visíveis e invisíveis e afaste todo o mal que tenta prejudicar a minha vida São Jorge escuta a minha oração peço a abertura de todos os meus caminhos que eu possa encontrar soluções para os meus problemas São Jorge abra todos os meus caminhos o meu caminho financeiro o meu caminho amoroso o meu caminho profissional abra o meu caminho espiritual abra o meu caminho da saúde que todos os meus caminhos que foram fechados sejam abertos agora em nome de Jesus São Jorge caminha pela minha casa abrindo as portas da fartura da prosperidade e da abundância leva minhas preocupações problemas e qualquer doença com a força da tua espada poderosa peço que intercedas por mim junto a nosso Senhor Jesus Cristo São Jorge esteja sempre ao meu lado para enfrentar as batalhas que não posso ver e me ajude a vencer todas as lutas contra o mal São Jorge da Capadócia tire do meu caminho meus inimigos visíveis e invisíveis dai-me o livramento abre os meus caminhos da prosperidade seja meu refúgio meu poderoso São Jorge seja a minha segurança proteja me das pessoas que querem me prejudicar cubra-me com a sua poderosa proteção para que o mal se afaste de mim e da minha família para que nada nem ninguém possa nos prejudicar não importa onde eu esteja sempre serás o meu protetor aquele que luta todos os dias para me manter salvo do mal eu confio na tua intercessão poderosa eu não tenho medo do mal meu São Jorge não tenho medo da derrota não tenho medo dos inimigos visíveis e invisíveis porque acima deles está o meu Deus Todo Poderoso e São Jorge Guerreiro pede por mim neste momento a Deus misericordioso que abra todos os meus caminhos em nome de Deus eu creio São Jorge é o meu escudo a minha fortaleza e todo mal será afastado agora da minha vida porque Deus coloca São Jorge para me proteger eu creio todo mal vai cair por terra todo inimigo visível invisível será retirado da minha vida será afastado do meu caminho será afastado de todo meu convívio familiar será afastado do meu trabalho será afastado da minha vida espiritual meu São Jorge em meio as batalhas da vida sei que o inimigo se manifesta de diferentes formas às vezes ele se disfarça na forma de dúvidas medos e inseguranças sussurrando palavras de derrota em meu coração mas com fervor e confiança elevo minha voz suplicante a ti ó guerreiro invencível para que afastes essas vozes negativas e me fortaleças em minha fé ó São Jorge bravura em forma de santo que comandastes legiões celestiais rogo-te que impunhas tua lança e derrube as forças malignas que me cercam protege me das armadilhas do mundo dos inimigos que surgem sorrateiros dos falsos amigos que me traem nas sombras e dos obstáculos que tentam me deter que tua armadura reluzente seja meu abrigo São Jorge e tua coragem seja minha inspiração e que tua espada cortante seja minha defesa contra aqueles que conspiram contra minha felicidade São Jorge defensor dos oprimidos olha por mim com teu olhar vigilante livra me dos perigos que espreitam em meu caminho e guia me na trilha da paz e da proteção em tuas mãos poderosas deposito minha confiança pois sei que é guardião dos justos e corajosos tu que enfrentastes o dragão com destemor ensina-me a enfrentar minhas batalhas com firmeza que teu manto sagrado me envolva e proteja que tua lança brilhe contra as trevas que tua aura de luz dissipe as energias negativas e que tua presença afaste todo mal que me cerca são jorge guerreiro invencível conceda minha força para resistir as tentações a sabedoria para discernir o bem do mal e a coragem para enfrentar meus medos que tua intercessão junto a Deus misericordioso acalme as tormentas que assolam minha vida que quebre as correntes que me aprisionam e abra os caminhos para a paz e a felicidade ó meu São Jorge meu santo guerreiro e protetor invencível na fé em Deus que por ele sacrificou se traga em vosso rosto a esperança e abre os meus caminhos com sua couraça sua espada e seu escudo e representam a fé a esperança e a caridade eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça virgem de nazaré me cubra com o seu manto sagrado divino protegendo me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos glorioso São Jorge em nome de Deus estenda me o seu escudo e as suas poderosas armas defendendo me com a sua força e com a sua grandeza e que debaixo das patas de seu fiel jinete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós ó glorioso nobre cavaleiro da cruz vermelha vós que com sua lança em punho derrotaste o dragão do mal derrote também todos os problemas que por hora estou passando São Jorge em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo defende-me com a vossa força e grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais ó São Jorge ajuda-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça de ter todos os meus caminhos abertos que o inimigo que quer me atingir seja ele declarado ou não seja afastado da minha vida para sempre ó glorioso São Jorge neste momento eu te suplico para que o meu pedido seja atendido e com a sua espada sua força e seu poder de defesa possa cortar todo mal que se encontra em meu caminho São Jorge dai-me coragem e esperança fortalecei a minha fé meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido traga paz amor e harmonia ao meu coração ao meu lar e a todos que estão em minha volta pela fé que em vós deposito guiai-me defendei-me e protegei-me de todo mal São Jorge pelos vossos merecimentos pelas vossas virtudes pela grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo por Deus fostes constituído protetor de todos que a ti recorrem necessitando de vossa proteção vinde em meu auxílio e levai a presença de Deus o apelo que agora vos faço de abrir todos os meus caminhos e de me libertar do inimigo São Jorge eu te ofereço toda minha fé e todo meu amor protegei-me guardai-me e guiai-me por todos os meus caminhos com felicidade paz e salvação para que eu consiga rapidamente através de vossa proteção esta graça este pedido de abertura de caminhos e de livramento de todo mal creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna que assim seja Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte que assim seja ó são jorge meu guerreiro invencível na fé em deus que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança abra meus caminhos meu poderoso são jorge conceda me sabedoria para discernir o caminho e a força para seguir adiante mesmo quando a fadiga tentar tomar conta de mim permita que eu sinta tua presença constante sabendo que não estou sozinho nessa jornada são jorge tu és o grande comandante de todas as batalhas o general que nunca falha em tuas mãos está o poder de derrotar qualquer inimigo que se levante contra mim porque deus te enviou para me proteger e abrir todos os meus caminhos ajude-me meu São Jorge a confiar mais nas vontades do Senhor compreendendo que a verdadeira vitória está em teus planos para minha vida capacita-me a lutar com coragem e confiança sabendo que a batalha já está vencida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo São Jorge me conceda bênçãos e proteção que meu coração seja um escudo contra as palavras negativas e que meu espírito seja iluminado por tua chama de fé que tua presença me fortaleça que tua coragem seja meu exemplo e que tua vitória sobre o mal seja minha inspiração assim seja com a graça de Deus e a intercessão de São Jorge que meus inimigos visíveis e invisíveis sejam derrotados que todo mal seja afastado da minha vida e que eu caminhe sob a proteção e a luz do guerreiro celestial São Jorge vencedor em Cristo de toda contenda do mal intercedei por nós São Jorge elevai nossas preces a Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo Ó meu São Jorge peço com fé a abertura dos meus caminhos pisa meu São Jorge e esmaga a maldade dos inimigos visíveis e invisíveis que querem me destruir que assim seja com o poder de Deus de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que assim seja eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino protegendo me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos glorioso São Jorge em nome de Deus estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas defendendo-me com sua força e com sua grandeza e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós que assim seja tchau 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 A CIDADE NO BRASIL